Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com o invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando em estiloso com o Jordan no meu pé Vamos passar na Dolce Cabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hato e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua pessoa Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Fajax Cusi